Que o Coutinho voltou querendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile É, meu amigo, foi ao som de MC Darlan que o Coutinho foi apresentado hoje na sede náutica da Lagoa pelo presidente Pedrinho. Cara, é um momento de muita alegria para os vascaínos, né? Vascaína estava sofrido, irmão A gente estava sofrendo, irmão Aí, de repente, cara Pô, de repente a gente consegue, cara, olhar e ver luzes no fim do túnel, né, cara? A gente estava sendo maltratado pela 777, irmão Pô, sendo Feito de gato e sapato Nesses campeonatos todos aí, cara Toda hora brigando para não cair De repente, ó O jogo parece que virou, irmão Parece que o jogo virou Vasco começou a ganhar É um bom trabalho do treinador Rafael Paiva A gente começou a ganhar Coutinho voltou Gente, agora Vislumbra Dias melhores Isso é bom demais, né, cara? E o Coutinho, hoje, falando, cara Na Na apresentação dele Uma coisa que me chamou muito a atenção Tá? E eu tenho certeza que o Coutinho voltou por isso Tá? Gratidão ao Vasco É gratidão ao Vasco Por quê? E aí ele falou que o Vasco Forma atletas E pessoas Ele tem orgulho De ter estudado no Colégio Vasco da Gama O Colégio Vasco da Gama É um diferencial na vida desses garotos E por isso Que essas gerações Que vieram De 2004 pra cá São loucas Pelo Vasco Tem muita gratidão ao Vasco Tá? A gente tem que agradecer É, irmão Agradecer a gestão Que teve essa ideia Nesse estalo Lá atrás Eurico Miranda pensou Vou colocar um colégio aqui dentro E aí pra formar atletas E formar pessoas Sensacional, cara Sensacional Tá? Talvez um dos maiores feitos aí, né? Tá Tá entre os maiores feitos do Vasco Ter um colégio Dentro do clube Pra formar atletas Atletas e pessoas Muitos atletas Coutinho Souza Alex Teixeira Alan Kardec Adoram o Vasco Porque o Vasco Proporcionou isso A eles Né? O Vasco Deu estudo A eles Inclusive O Coutinho Falou que O Instituto Coutinho É inspirado No Colégio Vasco Da Gama Que foi inaugurado Na gestão Eurico Miranda Eurico Miranda Cara Legal demais Ouvir isso De um atleta Coutinho Repito Volta numa Numa idade Muito boa Uma idade Excelente 32 anos Tem muito A entregar Pro Vasco Inclusive No contrato Dele Tá Vem no contrato Questões De premiação Com relação A classificação Para Libertadores E títulos Ele vem Para isso Tá Ele vem Para ser campeão Com a camisa Do Vasco Ele vem Para no mínimo No mínimo Classificar o Vasco Aí Para uma Libertadores Vasco Que está bem Subindo na tabela Décimo lugar O presidente Pedrinho Inclusive Falou Sobre o trabalho Do Rafael Paiva Repetiu Que já tinha Falado Inclusive Não vai Efetivar Tá Não vai Efetivar Mas vai Manter O Rafael Paiva No trabalho Porque o trabalho Está muito bom E tal Etc Mas ele não Vai efetivar Tá Porém Mantém O treinador Rafael Paiva Trabalhando No comando técnico Do Vasco Porque vem Dando muito Certo Maluco Vem dando certo Demais Pedrinho Inclusive Falou Das contratações De Souza E Alex Teixeira Falou que Não foi uma exigência Do Coutinho Foi um pedido Foi uma indicação Do Coutinho E aí ele foi Analisar os jogadores Óbvio Óbvio Teve uma avaliação Técnica E entendeu Que o Souza Ainda tem Futebol Pra ajudar Numa posição Que o Vasco Não tem tantos Jogadores Que é ali A posição De volante Tá Então o Souza Poderia ajudar E o Alex Teixeira Ele entendeu Que o Alex Teixeira Estava no Vasco Num momento Desfavorável Então ele queria Dar de novo A chance Do Alex Teixeira Mostrar futebol No Vasco Porque No entender Do Pedrinho Ainda tem Futebol Pra mostrar Irmão Ó Além disso O Pedrinho Desculpa Pedrinho Falou também Que o Vasco Além das quatro Contratações Confirmadas Do Coutinho Do Souza Do Alex Teixeira E do colombiano Emerson Rodrigues E ainda O Vasco Ainda está No mercado Procurando Dois reforços Tá O Vasco Procurando E negociando Só que ele falou Que as negociações São muito difíceis Né Estão atrás De jogadores Que estão lá fora Tá Ele não vai falar As posições Que ele está negociando Pra não atrapalhar A negociação E também Pra não É Ofender Os jogadores Que estão no elenco Agora Em respeito Né Aos jogadores Que estão no elenco Agora Ele não vai fazer Essas revelações Porém Está sim No mercado Atrás De dois reforços Pro Vasco Tá Vamos acompanhar Pra ver Quem serão Esses jogadores Quem serão Os dois reforços Né Os outros dois reforços Além dos quatro Já contratados Que chegarão Para reforçar O gigante da colina Parceiro Vasco e Fluminense Dia 11 de agosto Pelo retorno Né Já retorno Do campeonato brasileiro Vai ser Em Cariacica É No Cleber Andrade Em Cariacica Alô galera Do Espírito Santo É Vamos invadir Tá O Vasco Vai jogar Em Cariacica A Metrópolis Esportes Adquiriu Né A partida Junto ao Vasco Então O Vasco Vai pegar Já uma renda Fixa Vendeu o jogo Pega uma renda Fixa E aí Algumas variáveis De acordo Com a renda Do jogo Você vai questionar Né Por que Que tá tirando São Januário Lembro pra vocês Que a PM Que o Bep Proibiu O clássico Entre Vasco E Fluminense Em São Januário O Vasco Tentou levar o jogo Pra Brasília Numa nega rincha Mas não teve agenda Não tendo agenda O Vasco Mirou no Espírito Santo E o jogo Tá fechado Tá Dia 11 de agosto O clássico Vasco e Fluminense No Espírito Santo Parceiro A EICAP A EICAP É a empresa Que a 777 Devia E agora Ela assumiu Né Os ativos Da 777 A EICAP Decidiu Que vai ficar Com o Gênua Da Itália E também Com o Herta Berlim Da Alemanha São os dois clubes Que tiveram aí Eu vou dizer assim Saldo positivo Nas contas Os outros clubes Igual o Vasco Que ainda Deve muito Ter uma dificuldade Financeira A EICAP Não vai ficar Vai fazer negócio Vai fazer negócio Tá Vai vender As ações Da 777 Que agora Vão passar Para a EICAP Né 31% Das ações Do Vasco Ela vai vender Para um Outro Investidor Parceiro Comenta aqui Chegada De Felipe Coutinho Você acredita Que o Vasco Consegue cravar Uma vaguinha Na Libertadores E Souza E Alex Teixeira Irmão Você foi a favor Dessas contratações Comenta aqui E aí você Curte o vídeo E se inscreve Na Amo Vasco TV Para dar aquela moral Para o bigode E eu estou indo Nessa Valeu Saudações Vascaínas